O Brawl Talk chegou e com ele dois novos Brawlers, 30 novas skins com destaque pra literalmente a skin mais bosta do Brawl Stars e daqui a pouco vocês vão ver. Novo modo de jogo, novo modo ranqueado, opções de denúncia melhoradas e muito mais. Tudo isso eu vou te mostrar a partir de agora nesse vídeo de hoje, beleza? Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Pra gente começar, pedir pra você se inscrever no canal, Brawl Talk chegou, Sneak Peaks também, vamos chegar. E se você não estiver inscrito, pode ser que você perca as informações dessa próxima atualização, então se inscreve. Para de garotear, eu sei que você tá aí, ó, sem chinelo de ser... Ah, cara, tá de ser vergonhice em você, tô te vendo, pô, tô te vendo. Se inscreve aí no Garotear Não, pra você não perder nada aqui no canal. Você também pode utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell quando você for comprar sua gema, suas skins, seus passes e tudo mais. E também participar do canal lá no WhatsApp, é, o link tá aqui na descrição. E você será muito bem-vindo, beleza? A gente começa rapidamente aqui, falando de Liga Estelar, que agora não se chama mais Liga Estelar, e sim, modo ranqueado. A Ranked, olha só, meus amigos. Primeira coisa, vai durar um mês e começa sempre com uma nova temporada, beleza? A Ranked é o novo modo competitivo que substituirá a Liga Estelar e tem tudo pra ser mais gratificante, divertido e justo. Será mesmo? Pra começar, agora só é possível utilizar Brawlers de no mínimo nível 9. Isso, óbvio, pra reduzir a quantidade de aleatórios ruins na sua partida. Da Liga Bronze até a Liga Ouro, as disputas são de melhor de um, ou seja, apenas uma partida. E sem fase de banimento de Brawler, assim como acontece no Mega Cofre. Isso, obviamente, pra que o modo seja mais acessível a jogadores casuais. Da Liga Diamante à Liga Mestre, o formato volta ao que já conhecemos na Liga Estelar. Melhor de 3 e com fase de banimento de Brawler. A partir da Liga Diamante, você precisará ter pelo menos 12 Brawlers com nível 9 ou superior. Caso contrário, você não vai conseguir jogar. Até porque com a fase de banimentos, então vários Brawlers sendo banidos, então é necessário sim uma quantidade mínima de Brawlers que são 12. Por falar em Ligas, olha só, cara. As Ligas ficaram lindíssimas. Dá um ligue em cada um dos ícones das Ligas aqui, ó. Bem top, né? Bem top. Outra coisa, foram removidas as filas de solo e equipe. Agora você pode jogar solo, duo e intril. E se por acaso você solo cair com uma equipe, o matchmaking do jogo vai se adaptar pra que a disputa seja mais equilibrada. Acho que, por exemplo, se você estiver jogando solo, ele deve buscar um duo pra completar o seu time. Pra que não fique vários solos contra um time adversário completo, beleza? Outra coisa interessante é que agora você consegue ver exatamente o seu progresso de pontos entre as Ligas. Quantos pontos você ganhou ou perdeu depois de uma partida. A sua classificação também será totalmente resetada a cada temporada e isso pode gerar aí alguma revolta por parte dos jogadores. Mas a Supercell falou que nós teremos um empurrãozinho a cada nova temporada pra que você volte mais rápido aonde você estava na temporada anterior. E só recebe esse boost quem jogou a Ranked na temporada anterior, beleza? Só que não para por aqui não, porque nós teremos mudança de gameplay e jogabilidade também. Com a inserção de modificadores. Sim, modificadores, mas calma, calma. Eles serão diferentes dos que a gente já conhece. E eles afetarão ambas as equipes da mesma forma. E nós temos 5 nessa atualização que são... Tiro rápido. Quando o ataque acerta o Brawler adversário, recarrega a munição. Detonação agendada. Destrói o ambiente progressivamente. Amigão. A vida de todos os Brawlers é igual ao Brawler que tem mais vida no time. Isso aqui é bem louco, hein? Munição farpada. Todo dano se arrasta ao longo do tempo, tipo o dano do Byron. E por último, batidão. Todos os Brawlers são imunes a todas as formas de controle. Por exemplo, desaceleração e atordoamento. Então estes são os 5 modificadores que nós teremos no modo ranqueado. E a intenção é colocar 3 modificadores por temporada. Para que todo mundo tenha tempo de aprender e se adaptar, criar suas estratégias para esse modo de jogo. Falando de recompensa, nós teremos sorteio Star. É, sorteio Star. Muita gente já deve ter ficado louca. Mas calma, 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 calma. Que nós teremos um sorteio Star especial que se chama Sorteio Star Ranqueado. Nele você pode coletar itens cosméticos de todas as outras temporadas de Liga Estelar e blingues. Ou seja, nesse sorteio Star só tem item de personalização. Vinhão, e as skins exclusivas das primeiras temporadas de Liga Estelar? Essas skins voltarão com o Recolors e poderão ser liberadas através desse novo sorteio Star. Só que isso mais pra frente porque a Supercell ainda não fez os Recolors dessas skins. Todas as skins do Sorteio Star Ranqueado ficam nele para sempre. E agora só é possível conseguir essas skins jogando o modo ranqueado. Além disso, nós teremos sorteios Stars lendários em algumas ligas. Por exemplo, o primeiro a gente pode encontrar lá na Liga Diamante. Além disso, nós temos também personalização de cartão de batalha de acordo com a sua Liga no modo ranqueado. E ele aparece no pré-lobby da partida. Todas as ligas têm três variações de cores e elas ganharão melhorias toda vez que você alcançá-las em outras temporadas. Caso você não queira mostrar a classificação, você pode desativá-la nas opções do cartão de batalha também. Coisa importante na Liga Estelar, que também vai ser importante no modo ranqueado, é o botão Denúncia que foi melhorado. Cada jogador terá agora uma barra de reputação. E se você receber um cartão vermelho por denúncia, será suspenso do modo ranqueado. Para recuperar a reputação, basta jogar como um ser humano normal, bonitinho, lindinho, assim, sabe? Fofinho. É isso, joga direitinho que você consegue recuperar a sua reputação. Agora, há três opções de denúncia. Olha só, Sabotagem, Trapaça e Bad Randall. Todas vêm explicadinhas e você vai identificar em qual situação cabe a denúncia que você está fazendo. Nós teremos também missões de Brawl Pass para o modo ranqueado e alguns modificadores do modo ranqueado também estarão no mega cofre, beleza? Bastante coisa para esse modinho aqui, rapaziada. Não sei se vai ficar interessante, mas a Supercell já disse que, se caso ele não fique tão interessante, eles estão abertos a mudanças. Então, pode ser que isso mude no futuro, mas eles acreditam muito nesse modo de jogo do jeito que eles colocaram agora, beleza? Agora, vamos falar da fama. E a fama nos dará personalizações especiais. A primeira delas é um fundo para cartão de batalha. A segunda, imagem de perfil animada. E a terceira são reações e isso, obviamente, de acordo com o nível de fama que você estiver, mas a Supercell não deu grandes detalhes sobre isso. Provavelmente, eu vou testar isso lá no aplicativo de desenvolvedor. Agora, a gente vai falar de um novo modo de jogo e é novo mesmo, nunca apareceu no game e se chama Fuga dos Troféus. São 10 jogadores, todos contra todos, tipo combate. Só que aqui, para vencer, você precisa coletar troféus durante a partida, isso óbvio, eliminando outros jogadores e bots ou ser o último jogador de pé. Depois que 5 jogadores são eliminados, portais se abrem pelo mapa e você pode escapar da batalha com todos os troféus que você tiver coletado. Só que o portal vai carregando aos poucos quando você pisa nele e é preciso estar totalmente carregado para que ele te tire da batalha e isso demora um pouquinho. Caso você seja derrotado, perderá todos os troféus, mesmo que tenha conseguido muitos e muitos deles. Dica, não seja eliminado. Em contrapartida, se você eliminar um adversário, poderá coletar todos os troféus que ele tinha. Nesse modo, não há nuvem tóxica igual no combate, pois alguns portais podem estar nas extremidades do mapa. Se ninguém escapar no tempo disponível do modo de jogo, todos perdem, então caça o portal e fuja da partida. Esse modo de jogo estará disponível já no início da próxima temporada, hein? Eu achei interessante, bem interessante. Vamos falar agora de hipercarga e nós temos seis, assim como foram em outras atualizações. A primeira é do Cordelius, que ele desacelera quem estiver no Vale das Sombras. Interessante. O Buzz pode continuar utilizando o seu super quando a hipercarga estiver ativada. Essa aqui eu acho que vai ser quebrada, hein? O El Primo aumenta a área de impacto do seu super e, além de ser maior, arrasta Brawlers acertados para ele ao invés de afastá-lo. Isso aqui é interessante também, hein? Assim como o vazamento mostrava, a Belly também vai ganhar uma hipercarga, só que eu não entendi muito o que ela faz. Eles disseram o seguinte, agora o super da Belly foca no alvo. Só isso. Então não tem como saber o que exatamente ela faz. O Sproutzinho também ganha uma hipercarga e agora as paredes do super do Sprout causam dano se você chega perto dela. E o último Brawler dessa atualização a ganhar hipercarga é a Bibi. O super da Bibi se divide em dois caso acerte um alvo. Será que isso aqui é acumulativo? A gente vai ter que testar quando tiver o aplicativo de desenvolvedor, hein? Para finalizar com as hipercargas, nós teremos o evento Hipercarga Caótica, só que agora com o combate, com alguns modificadores. Por exemplo, Hipercarga e Super Carregando Mais Rápido. E um modificador, que eu acredito eu, que assim que você pega, você já ativa a Hipercarga. Então vai ser interessante jogar isso aqui também, hein? Vamos falar de skins, mas comentando também um pouco sobre as temporadas. Nós teremos duas nessa próxima atualização. A primeira é a temporada Areias do Tempo, que já começa no mês de março. E nós temos algumas skins. Por exemplo, a Shelly Odalisca, que é a skin do Brawl Pass, com duas variações de cor. A Shelly Odalisca, turquesa, e a Shelly Odalisca, ametista. Nós temos também o Mike Sultão, que ficou bem legal, assim como eu já tinha mostrado para vocês. O Edgar Ladrão também ficou bem interessante. Esse Edgar aqui, a gente vai fazer sorteio lá no Twitter, então me siga no Twitter caso você queira participar. São seis skins que eu vou sortear para vocês do Edgar Ladrão, beleza? Nós temos também o Watson Gênio, né? Que o próprio nome já diz, ele é um gênio. Ficou bem bacana também. E, por último, o Chucky Escorpião do Deserto, skin lendária de 299 gemas. Completinha com tudo que a gente já sabe que tem nas skins lendárias, beleza? Nós teremos também skins de Line Friends. Olha só, de volta ao game com três skins. A primeira é uma skin da Colette, que é a Fangirl Connie. Bem legal essa skin aqui, cara. Ficou bem... Eu curto muito as skins do Line Friends. Não tem como, não tem como. Segunda skin é a do Brock. Nós temos o Brawl Foguete. Olha só, cara. Ficou muito legal esse Brockzão ursinho aqui, velho. Ficou muito, muito, muito bacana. Muito bacana. E a última skin do Line Friends é uma para o Gus, que é a Sally Balloon. Olha só, ficou bem legal. Bem legal. Não adianta, rapaziada. Eu curto demais as skins em parceria com a Line Friends. Ficam bem tops, bem tops. Segunda temporada. A temporada que começa lá em abril. Uma temporada com o tema Ragnarok. Olha só, meus amigos. Mitologia nórdica novamente no Brawl Stars. Antes de falar das skins, o pessoal de localização do Brawl Stars, eu não sei não. Os nomes em português aqui ficaram muito longos. Eu achei estranho. Poderia ser como é no inglês mesmo, que ficaria bem bacana. Mas enfim. Nós temos aqui a primeira skin, que é o Buzz Presa de Fenrir. Olha só. Essa skin é uma skin do Brawl Pass. E como skin do Brawl Pass, tem duas variações de cor. Buzz Presa de Fenrir, Carmin. E Buzz Presa de Fenrir, Lúgubre. Olha só, meus amigos. Que interessante. As skins são sensacionais. Nós temos também o Chester Cetro do Loki. É. E essa skin é uma skin que estará no sorteio Star da ranqueada pra você liberar. Olha, que negócio bacana. Esse aqui é interessante, hein? Nós temos também o Cordelius Lança de Odin, que ficou insano também, mano. Você tá maluca. Supercell pegou pesado nessas skins aqui. É muita coisa pra gastar dinheiro, cara. Bem legal, bem legal. Nós temos também a Jessie Sopro de Skad. Mano, essa skin também é sensacional. Sensacional. Lindona, lindona. E por último, nós temos o Machadão chegando no jogo, né? Bibi Machado de Thor. Skin insana, skin lendária de 299 gemas, completinha. Com tudo aquilo que a gente já sabe que vem nas skins de 299 gemas, beleza? Não para por aqui, não, que nós temos skins robóticas e logo 6 diferentes. A primeira skin robótica é para o Leon. E essa aqui vai vender igual água, porque o Leon é adorado, né? Nós temos o Leon Robô, skin lendária de 299 gemas, que tem duas variantes de cor. Leon Robô Sombrio e Leon Robô Radiante. E ficou bacana, cara. Sério, é Supercell. Supercell. É muito skin Supercell. É muito skin da hora, cara. Aí complicou. Aí complicou, cara. É muita grana que vai nisso aqui. Você tá maluco? E além disso, nós temos a Colt Robô, skin do Supercell Make, que também vem com duas variações. Skin lendária de 299 gemas padrão, com as variações de cor, Colt Robô Supremo e Colt Robô Renegado, cara. Top demais também, top demais. Além disso, nós temos algumas outras skins variadas, como a Fang Arremessador. E essa Fang vai vir com uma variação de cor também, então são duas. Nós temos o Squeaky Bloco de Notas, skin de 29 gemas. Interessante. E nós temos, cara, a skin mais merda, mais bosta do Brawl Stars, literalmente, meus amigos. Spike Cocô. Cara, Spike Cocô, cara. Não, não tô acreditando. Spike Cocô. É sério mesmo, cara? Spike Cocô, cara. Que merda essa skin, hein? Que bosta, hein? Não tem como, não tem como, cara. Não tenho maturidade pra essa skin, não, cara. E por último, nós temos o Primo Tubarão, que provavelmente teve alguma referência bem conhecida de muita gente, cara. Bem conhecida. Qual é? Deixa aqui nos comentários. E por fim, nós chegamos aos novos Brawlers da atualização, começando pelo Angelo. O Angelo é um dos novos Brawlers desta atualização e ele faz parte do trio da Willow e vive no pântano dos pombinhos do Star Park. Ele adora fofocar sobre os Brawlers pra gerar discórdia. O Angelo é um Brawler Sniper, que quanto mais longe do inimigo acertado ele estiver, mais dano ele causa. Parece bastante com a Piper, mas calma aí, que ele tem algumas outras coisinhas interessantes. Além disso, o Angelo passa por sobre as águas, já que ele é um mosquito. Sim, meus amigos, ele é um mosquito, cara. Que doideira, cara. Que doideira. Com o Super, ele cria um pequeno pântano em sua volta, que causa dano e desacelera os inimigos que estão dentro. O Super também deixa o ataque do Angelo mais forte, pois ele envenena as flechas, fazendo com que elas causem dano ao longo do tempo. O Angelo é um Brawler épico e receberá uma skin de 29 gemas, que é o Angelo Duende, que ficou linda. Linda, 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 cara. Que doideira. Brawlerzinho mosquito, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Beleza. Agora a gente tem uma Brawlerzinha que é mais agradável aos ouvidos. Eu entendi a referência. E ela se chama Melody. É uma Brawlerzinha de raridade mítica e chega ao jogo no final do mês de março. Ela faz muito sucesso no karaokê do Star Park, o que aparentemente deve ser um novo ambiente, ou seja, é um novo trio. Acredito eu, não foi confirmado, mas acredito eu que será um trio do karaokê do Star Park, beleza? E ela tem um humor muito volúvel. Ela pode ser doce e delicada como uma rosa e também afiada e ríspida como seus espinhos. Ela é uma Brawlerzinha sniper algoz, rapaziada. Sniper que ruxa. Que loucura que é essa aqui, vinho? Calma, 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 calma. Segundo a Supercell, ela causa um dano moderado, será? A cada ataque acertado da Melody, uma nota musical fica em torno dela e ela pode ter o total de três notas musicais. Essas notas giram ao seu redor e causam dano em quem estiver ao alcance. E as notas musicais também vão desaparecendo gradualmente com o passar do tempo. Agora falando do Super dela, o Super dela é interessante, é um Super pra ruxar os adversários. Ao carregar o Super, a Melody recebe três corridas que devem ser usadas durante a ativação deste mesmo Super. Ou seja, só dá pra recarregar um novo Super depois que ela gastar as três corridas do primeiro Super. Então uma dica boa, utilize o Super com as três notas musicais ativas e veja a magia de um Brawler quebrado no jogo, cara. Mano, sério, é bem interessante, bem interessante. A Melody também receberá uma skin nórdica, que é a Melody Trança de Sif, que também ficou uma skin bem bacana e eu curti demais, curti demais. Ufa, meus amigos, essas são quase todas as novidades dessa atualização. Tem ainda algumas outras coisas que eu vou trazer pra vocês em outros vídeos de Sneak Peek, porque senão, meu amigo, esse vídeo aqui vai ficar com meia hora, cara. Que loucura, que loucura. Muita coisa bacana, muita coisa legal, Brawlerzinho, skin e tudo mais. Eu quero saber o que você achou desse Brawl Talk. Deixa aqui nos comentários, que é sempre muito importante a sua participação. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração é nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui.